A atriz Anne Hathaway quer voltar a viver a mulher gato. Depois da vinheta, assistiu o vídeo até o final, se inscreve no canal pra ficar sempre super bem informado. E aí, pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Hoje só deu Batman aqui no Orbita Geek. Mas é porque agora a Anne Hathaway revelou a sua vontade de continuar fazendo o papel da mulher gato. Só que tem um problema. O Christopher Nolan, que foi quem chamou ela pro papel, não é mais o responsável pelo Homem-Morcego. Mas vamos ler o que ela disse, né? Eu amo esse personagem. Me diverti tanto interpretando-a. Não sei bem como funciona, porque o capítulo de Christopher Nolan, da mitologia do Batman, se fechou. Mas eu amo os filmes da DC atuais e seria muito divertido poder voltar ao papel. Ela ainda disse mais. Dito isso, eu não acho que posso me dizer dona do papel de qualquer forma. Houveram outras mulheres gatos antes de mim. Mulheres gatos, mulher e gato, mulheres gato. Eu não sei o plural, não sei se falei certo, mas tem alguma coisa aqui mais ou menos assim. E haverão mais. Tenho certeza que a próxima também seria incrível. Concluiu ela desejando boa sorte à próxima escolhida. Mas quem sabe, Anne, quem sabe o Ben Affleck, que tá ajudando a escrever o roteiro, né? Do próximo filme do Batman, tem uma vaguinha pra você. Mesmo que não seja de mulher gato, mas que seja com uma participação. Né? Vai ver, vai ver. Eu gosto muito da Anne Hathaway e espero muito vê-la como uma heroína. Ou quem sabe, de novo, como a mulher gato. Não sei. Tudo é possível. Curte, compartilhe, se inscreve. Até a próxima. Clica no sininho pra receber notificação quando tiver vídeo novo. E tchau.